Música A gente tá nessa praia, chama Crandon Park É super lindo, olha, mas não dá pra entrar no mar O mar é bem escuro por causa das algas e daí não dá pra tomar banho de mar Mas quem quiser vir tomar sol não precisa nem alugar o guarda-sol Porque tem um monte de coqueiro Tem um monte de coisa, é bem lindo É uma praia bem família, tem até quadro de vôlei, tem lugar pra andar de skate, de roller É muito lindo aqui, muito legal Fica aqui no meio de que pisquene e daí pra estacionar é 5 dólares ali o estacionamento Tem cadeira e guarda-sol pra alugar também 25 dólares, duas cadeiras e um guarda-sol É bem legal Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.